A operação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar que ganha destaque neste fim de ano é a Operação Natal Feliz 2019. O objetivo, arrecadar brinquedos e alimentos não perecíveis para famílias carentes. Essa operação é basicamente para arrecadar brinquedos, para a gente fazer a distribuição no Natal para as crianças. Pode ser brinquedos novos, brinquedos usados, alimentos não perecíveis. É uma parceria, bombeiros e polícia militar. Então, no núcleo de bombeiros de Confresa, nós temos um ponto de arrecadação. Quem tem algum brinquedo ou alguma outra coisa que queira doar, pode vir no Quartal do Corpo de Bombeiros e fazer a doação. Essa campanha é uma campanha que acontece a nível de Estado, não é apenas aqui em Confresa. Exatamente. Mas os produtos que a gente arrecada aqui em Confresa, a gente vai distribuir aqui em Confresa. Parceria com a Polícia Militar e o Bombeiros, a gente vai escolher alguns pontos para fazer a doação do material arrecadado. Essa arrecadação, ela vai até que dia, sargento? A arrecadação vai até o dia 18, né? Depois do dia 18, a gente vai fazer a seleção do ponto que vai receber e vamos depois fazer a entrega do material. Existe um horário melhor para as pessoas irem até o Corpo de Bombeiros, o núcleo, para poder estar entregando esses brinquedos, esses alimentos? Não, o núcleo, ele é 24 horas, né? Tem gente, tem bombeiros trabalhando 24 horas. Então, na hora que eles, alguém passar em frente ao núcleo, querer doar alguma coisa, é só identificar e falar que está doando para o Natal Feliz. Gostaria que você informasse um número do Corpo de Bombeiros, se às vezes alguma pessoa estiver com alguma dúvida, ou às vezes tiver uma contribuição em grande quantidade de quiseses que vocês vão buscar, e também o endereço aqui na cidade que oferece. Sim, o endereço, nós estamos na Avenida Industrial, no setor Babinski. E o telefone de contato é 66-984-62-1003. E o telefone de contato é 4 horas.